Olá, muito bom dia amigos! Quinta-feira, dia 22 de julho de 2021 e nós estamos aqui abrindo mais uma edição do AgroLink News. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos trazer muitas informações com destaque para a produção de milho em Santa Catarina. É que o Estado está sofrendo com a baixa produção deste grão. Também vamos atualizar as informações sobre o mercado aviário, trazer os indicadores agrícolas e muito mais. Ainda nesta edição nós vamos falar sobre novos investimentos para o Plano Safra. Vamos destacar as últimas ações da Agricultura 4.0. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Em agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que acontece no setor. Eu destaco aqui algumas das principais manchetes desta quinta-feira. No nosso portal você vai ficar sabendo que o indicador do arroz está retomando a um patamar de R$ 73,00 por saca. A liquidez melhorou no mercado de arroz em casca no Rio Grande do Sul agora na última semana. No trigo, o desenvolvimento do grão foi afetado pela falta de chuva. Mesmo com o problema, a expectativa é ainda de uma safra acima de 3 milhões de toneladas do cereal. Falando sobre o milho, foi descoberto um bioinseticida contra a cigarrinha do milho. O método obtido por fermentação líquida de um fungo mata o vetor em poucos dias. Na cultura do tomate, olha só, os preços aumentaram de forma expressiva no último mês de julho. A elevação das temperaturas acelerou a maturação do fruto. Falando sobre o setor de orgânicos, o segmento deve crescer ainda mais. Segundo o levantamento, 70% dos produtores que atuam neste mercado já confirmaram um crescimento nas suas produções agrícolas. No Mato Grosso, o boi gordo teve pouco avanço no último mês de junho. A valorização foi de 1,68%. Estas algumas das notícias que você encontra em agrolink.com.br. Passe no nosso portal, visite o nosso site e saiba tudo o que está acontecendo no agronegócio nacional e internacional. Agora, atenção para um recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este, então, é o recado do Cicred. Como nós destacamos na abertura do programa, a produção de milho em Santa Catarina teve queda expressiva e está preocupando os produtores locais. A repórter do Agrolink, Aline Meladete, nos traz mais detalhes. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Então, hoje eu tenho uma notícia preocupante vindo de Santa Catarina. É que o estado terá a menor safra de milho da sua série histórica. Segundo o boletim divulgado pela EPAGRE, a safra 2020-2021 está estimada em pouco mais de 1 milhão e 800 mil toneladas. Uma queda de 27% na produção na comparação com a safra anterior. A estiagem e o ataque de pragas e doenças nas lavouras estão entre os fatores que levaram a essa queda de cerca de 700 mil toneladas. Na comparação com o melhor resultado da série histórica, registrado na safra 2016-2017, também foi observada uma redução de mais de 9% na área plantada. Além de uma retração de mais de 41% na produção, em razão dessa queda, Santa Catarina terá de importar mais de 5 milhões e 500 mil toneladas de milho para atender a demanda. O estado vem mantendo nas últimas quatro safras uma área cultivada de aproximadamente 330 mil hectares. Os preços da saca de milho estão cotados em R$ 84,98, considerado um valor alto. Santa Catarina é uma grande usuária de milho, já que o grão é um dos principais itens utilizados nas rações de suínos e aves. Estima-se que sejam necessários 7,3 milhões de toneladas para atender a toda a demanda do estado. Aline Merladete para o Portal Agrolim. Obrigado pelas informações. A gente ainda segue falando sobre os impactos da cadeia do milho no Brasil. Na última semana foi divulgado um balanço do mercado avícola no Brasil, apontando que na primeira quinzena de julho, houve uma alta do produto nas granjas paulistas e no mercado atacadista. Da Scott Constoria, o analista Felipe Fabri analisou os números do mercado avícola. Um cenário de preços firmes em função da boa demanda doméstica e também pela boa demanda das exportações da proteína. Bom, tratando isso aí de referência, o preço do frango vivo nas granjas paulistas registrou uma nova alta, negociado de R$5,90 o quilo, um aumento de 5,4% desde o início do mês e no acumulado deste ano, um aumento de 37,2%. No mercado atacadista, se nós formos pensar aqui no estado de São Paulo, o feriado da última sexta-feira, dia 9 do sete, acabou levando a uma maior demanda no mercado doméstico e também, junto das exportações em ritmo firme, acabou aí auxiliando o escoamento no mercado varejista, o que levou os preços a uma semana aí a mais com relação às altas observadas. O frango no atacado hoje é negociado em R$7,43 o quilo, um aumento de 3% nos últimos sete dias e no acumulado aí do mês de julho, a alta é de 12,1% para os preços do frango no mercado atacadista. Falando aí a respeito das exportações, para a gente finalizar aqui a nossa análise, até a segunda semana de julho de 2021, foram exportadas 18,2 mil toneladas por dia de carne e de frango, com um faturamento em médio diário de 31,7 milhões de dólares. Esse volume e faturamento que eu citei, representa um aumento de 24% para o volume e 63,5% para o faturamento, comparado ao mesmo período do ano passado. É esta análise do especialista da Escote Consultoria, Felipe Fabri, agora vamos até o Rio Grande do Sul, onde o Banco do Estado Gaúcho anunciou novos investimentos para o Plano Safra 2021-2022. O valor aportado chegará a casa de 5 bilhões de reais. Os detalhes na reportagem de Heron Vidal. O Plano Safra do Banrisul Agro Show 2021-2022 terá 5,2 bilhões de reais em crédito, um montante 27% superior ao disponibilizado na edição anterior 2020-2021. É o maior plano safra da história do banco. O presidente do banco, Cláudio Coutinho, enfatizou que o agronegócio é a locomotiva da economia gaúcha. E desses recursos, 4 bilhões e 500 milhões de reais serão destinados ao custeio, à comercialização e à industrialização. E 700 milhões de reais serão destinados aos investimentos no agronegócio. Fazendo um corte aí para quem se destina a esses recursos, 1 bilhão e 40 milhões de reais serão destinados para os produtores familiares. E 811 milhões de reais serão destinados para os produtores médios. E 3 bilhões e 350 milhões de reais serão para os demais produtores, os grandes produtores, as empresas e as cooperativas. Segundo Cláudio Coutinho, a expectativa é beneficiar mais de 50 mil produtores rurais. A secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Kovat, comemorou o Plano Safra do Banrisul 2021-2022, pelo seu impacto positivo na agropecuária. Extrema importância este apoio que hoje estamos vendo do interesse do Banrisul no financiamento das nossas laboras. É de alta relevância também a oferta de recursos do banco para que o nosso produtor rural possa tirar os seus projetos do papel e que consigam melhorar suas propriedades, seu trabalho, na ampliação da produtividade, na cooperação da sociedade como um todo para produzir produtos, alimentos de qualidade para o nosso povo. O governador Eduardo Leite destacou o papel estratégico do Banrisul e a importância do agronegócio na expansão do PIB gaúcho. Com informações sobre o Plano Safra do Banrisul 2021-2022, Heron Vidal. Obrigado pelas informações e agora vamos falar sobre agricultura digital, em específico o Agro 4.0. É que o aplicativo Guia Inat vai ajudar os produtores a encontrarem agentes naturais para o controle de pragas da lavoura. Este aplicativo é gratuito e está disponível para smartphones com o sistema operacional Android. A pesquisadora da Embrapa Agrobiologia, Alessandra de Carvalho, explicou como vai funcionar esta ferramenta e quais os benefícios de adotar esta forma de combate às pragas. O usuário vai ter acesso a uma lista de agentes naturais de controle, que são aranhas, insetos, que são controladores de pragas agrícolas. O aplicativo é importante para o agricultor, porque o agricultor se depara no seu dia a dia com uma infinidade de insetos no campo. E às vezes é muito difícil ele saber se aquele inseto é uma praga, um organismo que pode causar alguma injúria, algum dano econômico, que ele precise fazer um controle, necessite de um controle, de organismos que são benéficos, que ao contrário das pragas, que se alimentam das plantas cultivadas, esses outros organismos chamados de inimigos naturais, eles são controladores, eles se alimentam de outros insetos, fazendo então um controle natural, sem necessidade de uso de inseticidas, por exemplo, químicos. Então, isso é bem importante para o agricultor, porque isso está sendo oferecido pela natureza, de forma gratuita, sem impacto para o solo, para os usuários, para os aplicadores, para os próprios agricultores. Então, isso é bem interessante, porque eles estão lá e muitas vezes os agricultores não se dão conta disso. Então, o aplicativo, ele traz informações, ele traz imagens desses organismos benéficos para que, na dúvida, o agricultor possa fazer uso dessa galeria de imagens do aplicativo e diferenciar. Lá não tem as pragas, mas tem os organismos benéficos. E aí ele pode se acostumar com essa visualização no dia a dia e logo perceber que a sua lavoura, o seu cultivo, está repleto de agentes controladores. Então, ele preservar esses agentes controladores ao invés de temê-los. Esta, então, a pesquisadora da Embrapa Agrobiologia, Alessandra de Carvalho. Reta final do programa de hoje, eu atualizo os indicadores da soja, saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 172,50, maior cotação em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 168,00 é o indicador da soja, R$ 167,00 em Bebedouros, no estado de São Paulo, em Rio Verde e Goiás, R$ 166,00 é o preço da soja, em Dourados, no Mato Grosso, indicador um pouco mais abaixo, R$ 160,00. Com estas atualizações do mercado da soja, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!